O que acontece com a Angola Voice em Manchester? O que acontece com a Angola Voice em Manchester? O que acontece com a Angola Voice em Manchester? somos cinco mil cinco mil anos sem contar dos nossos pedidos que estão lá mexendo ok vocês só isso a família bom mas antes que a gente não esqueça trouxe aqui um dividir que tem que torna o nosso trabalho que a nossa comunidade tem feito né a direção e o restante que nós temos feito para em pronto a nossa regularidade e isso é para mim é que sim senhor para ti e a tua equipe essa maravilhosa equipe para que trabalha arduamente com os angulares de magenta não passam um dia sem ver o boraquês sim que se eles trabalham arduamente isso eu não sei não posso dar essa garantia ficarem aí parados por trás de uma câmara não é assim tão árduo mas é para todos não é é para o alfa qual sendo que este é essa comunidade angolana né estamos a falar assim comer em manchester quais são as grandes preocupações que ele realmente apresentam ou quais são os principais objetivos da da própria associação é assim os principais os grandes os principais visíveis da associação é mesmo é mesmo com o gregar os angolanos todos em manchester não somos reunidos e e o grande déficit que temos notado entre angola ea comunidade angolana em manchester não somos reunidos é informação e a desinformação vamos dizer porque é porque há um a uma grande capa em termos de informação muitos angolanos não sabem da realidade da angola e também com muita mandos cai em angola também não sabem da realidade do dos angolanos lá no rio unido então a nossa vinda cá em angola é mesmo para tentar criar parcerias tanto a nível da cultura como a nível da informação porque há muitos jovens angolanos que têm formados que têm formado que têm formado na inglaterra em vários rápidos em vários ramos só que o grande problema é formam-se depois a integração deles exatamente e também eu não tenho a noção do mercado de trabalho que em angola como não uma informação que é clara vem para cá depois então vocês vão vão criar esse intercâmbio que facilita essa essa a virtualização desta informação aí e que acaba por obviamente abrir novos horizontes por outro lado mesmo já lá em manchester vocês acabam por dar pequenas pequenas vão importantes ajudas a comunidade que é no que tá se não me engano é mais a tradução de e aí a própria a própria língua em si não é como é que isso tem funcionado tem funcionado bem porque muita gente tá lá é muitos não sabem falar a língua inglês aí precisam de tratar de alguns documentos então nós somos a ponte fizemos a transição da dessas pessoas assim como as crianças também nos é aos sábados né já que eles estão de segunda a sexta ao sábado nós agregamos as crianças para aprenderem o português a alguma coisa que eu queria que é porque é filho de pais angolanos acaba é angolano não é e imagina o que é assim quando chegar aqui em angola pela primeira vez vai ver que os angolanos afinal falam português e é um português diferente e ele não vai conseguir perceber nada mas a que isso é o que é isso que é isso que o 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 que é isso que é o que é isso que tem que ver aqui o balanço mas olha aí eu entrei os filhos a falar que tentou brincar com os avóis a gente só vai junto para a gente não pode fazer um grande o grande o grande objetivo é mesmo há muitos anos é lá no reino unido é que não sabem nada da cultura da angola é que porque há muito 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 muitas crianças já nasceram no reino unido e não não entendem nada da cultura anglana então se não não houver uma organização que possa transmitir transmitir aquela angolanidade como angola como são os hábitos de angola então chega um tempo que depois perdeu-se da cultura porque é muito fácil na inglaterra tu perdas a tua identidade porque a língua completamente diferente em inglês não é a língua completamente diferente e os próprios ingleses eles também são muito mais frios do que nós são os africanos não é mais quentes mas de alguma forma a comunidade angolana é bem aceita em manchester é bem aceita em manchester é o bom da comunidade angolana é que é que tem links com as autoridades locais então o grande defici também é a cultura por exemplo só para ter uma ideia há muitos produtores de noite que fazem lá promotores fazem lá noites em goma lá no manchester só que ele é um mundo o governo inglês não sabe porque porque o o o inglês o da sociedade os diplomatas os empis eles não vão na escoteca então tem que tem que haver uma tentativa já que é evento só culturais com que permite tanto os ingleses como os pais as mais puderem aparecer e tudo isso aí é uma Uma coisa que eu notei que me chocou muito foi quando fui a um evento de exposição de artes. Chocou-me muito porque eram os ingleses a expor as nossas coisas e eu perguntei a uma senhora, o pensador, a estátua do pensador, estava lá, man thinker, homem que pensa. E eu disse na senhora, não, isso está errado, isso chama-se pensador. E é só pensador que tem tradução. E a inglesa disse, não, men thinker. Eu disse, men thinker, por quê? Ela disse, não, porque o que pensa. Eu disse, não, isso está errado. E a outra também foi numa exposição também do museu, qualquer coisa assim parecida. E fez-me impressão que era só ingleses a promoverem as nossas peças. As nossas peças. E essa associação, obviamente, existe, presidente, para poder culmatar esse tipo de lacunas, esse tipo de gaps que têm acontecido. Que têm acontecido. Mas quais são as principais dificuldades dos angolanos em Manchester? Opa, são várias, inúmeras. Opa, a começar pela língua em si, a integração na sociedade inglesa e muito mais. Pronto, mas não estamos na medida do possível, não é? Porque, no velho ditado diz que não se faz ovo, não se faz amuleto sem ovo. Sem ovo. Então, aí tem o nosso déficit também como dirigente. Temos a vontade de fazer as coisas. Mas quando não temos apoio... Mas há algo a... e há... Vamos lá, o consulado angolano em Manchester, existe um consulado? Não, não existe. Só existe em Londres. Em Londres. E essa é uma das nossas lutas de termos um consulado em Manchester. Por quê? Se termos um consulado em Manchester, vai ajudar o norte do Reino Unido. Tá vendo? Que a partir de Manchester e até Glasgow. Quer dizer, eu peguei a dizer que o pessoal de Glasgow já não vão a Londres. Porque eles param em Manchester. Por exemplo, só para dar uma ideia. Só para sairmos de Manchester para Londres, temos que apanhar o outro carro uma da manhã. Para chegar lá às oito. Até chegar o consulado... Vamos lá aqui fazer um apelo aos nossos diplomatas então, ao nosso intuitivo, para que possa resolver ou aceder ao pedido destes angolanos que lutam pela angolanidade além fronteiras, mais concretamente em Manchester, na terra da Queen Elizabeth, no Reino Unido. Para que nesta Angola que está a crescer a olhos vivos, nesta Angola nova que existe e que precisa de todos os seus filhos, são muitos angolanos que se formam no Reino Unido, são muitos angolanos que adquirem experiências enormes e muito valiosas e que podem ser postas em práticas aqui em prol da nossa nação. Meus caros amigos, mesmo para terminar, a TPA Internacional é bem recebida e tem ajudado a quebrar de alguma forma essa distância, não? Tem em termos culturais, mas eu digo que precisa-se fazer mais em termos de debate, em termos de promoção, o que é de fato a cultura angolana. Acho que precisa-se fazer mais, muito mais. Mas tem dado bons passos, não é? E também o que eu queria dizer, Pedro, nós tínhamos apresentado um projeto à Embaixada de Angola, um projeto extremamente filantrópico, que é para ter um espaço físico, que vai poder datar para as crianças, em termos de tradução, tudo. Só que infelizmente o projeto não foi apoiado. Não foi. Por isso é que viemos... É a Embaixada de Angola no Reino Unido. Sim, não apoiou. Por isso é que viemos ficar pessoalmente... ... ... ... ... projeto filantrópico projeto filantrópico projeto filantrópico que vai apoiar não queremos que os anglianos regressem, não queremos a integração dos anglianos do mundo, vamos lá agora vou mandar um abraço para o pessoal de Manchester os anglianos todos que estão em Manchester obrigado, thank you muito obrigado por continuarem a preferir da TPA Internacional e saibam que nós também temos saudades vossas e queremos que vocês venham para aqui, está bom? Eu estive a conversar com o Presidente da Angola Voice em Manchester e o Vice-Presidente José Soares e Alfa Qual uma salva de palmas, por favor nós vamos terminar esta segunda parte, mas com a promessa de voltarmos para a terceira e última com o calor tropical do meu queríssimo Calopas Qual e também da fantástica Belice dos Santos até já aplausos e aí e aí e aí e aí e aí